Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu vou fazer um treino para a gente fazer tudo o que a gente gosta. Treinar rápido, com bastante intensidade, se resolver rapidinho e conseguir bons resultados. Esse treino, é bom que você saiba, ele está com uma intensidade bem alta, tem bastante salto, tem bastante deslocamento. Então vê se você está preparado para fazer, caso você não se sinta seguro, procura outros treinos aqui no meu canal e com certeza você vai se condicionando e já já está pronto para fazer. O treino vai ser na seguinte forma, são 5 minutos, a gente vai fazer 5 exercícios, a gente vai rodar duas vezes esses exercícios. A gente vai fazer 25 segundos de estímulo, por 5 segundos de intervalo, que vai ser só o tempo de transição para a gente já entrar na segunda posição, terceira, quarta e assim sucessivamente. Você está pronto? Vamos comigo, a gente vai começar com o burpe. Bora galera, 3, 2, 1, burpe! Vai sentindo como é que é a intensidade, começa num ritmo legal, se você precisar, você segura um pouquinho a intensidade durante o movimento. Salta um pouquinho mais curto, vai um pouquinho mais devagar, mas não para. Boa, 20 segundos de estímulo, 25, 5 segundos de intervalo, a gente vai entrar na posição aqui e vai fazer o climbing com o joelho trocado. Então o joelho vai lá na direção do cotovelo oposto, são 25 segundos também galera. A oração começa a ficar um pouco mais acelerada, já começa a ficar mais ofegante. Tô sempre de olho no cronômetro, é importante que vocês fiquem também. Vamos lá, 25 segundos, maravilha! Entra para a terceira posição, a gente vai fazer o canivete. Vamos entrar? 25. A mão vai lá de encontro com a perna, tenta ser bem explosivo, sentiu que está muito difícil, flexiona um pouco o joelho, mas tenta. 25 segundos, 15 segundos de transição, a gente vai fazer a flexão de braço com o saltinho agora galera. Então, fez a flexão, saltou. Esse talvez seja um dos exercícios mais difíceis de membros superiores, caso fique muito difícil, faz a flexão normal, sem o saltinho. Ah, 25 segundos que demora para passar. Sobe rapidinho, vamos fazer o jump squat para terminar. Primeira série. A mesma coisa, precisou cadenciar um pouco, vê se você consegue, caso você não consiga, procura outro treino lá no canal. Vamos devagar galera, para todo mundo chegar junto no mesmo ritmo. Terminou? Primeiro round. 5 segundos de transição, jogo rápido, volta para o bump. Você já vai sentir seu corpo diferente, está mais ofegante, fica mais difícil, mas pensa que são só 5 minutos. E a proposta é essa mesmo. A gente fazer desses 5 minutos, uma parte especial do nosso dia, bem intensa mesmo. Isso aí. Fizemos o burping, chegamos no chão, joelhinho trocado lá para fazer o climbing. Valendo. Tenta manter a posição como se eu estivesse empurrando o chão, ombro bem ativo e joga a perna para o lado. É impressionante a diferença da segunda série para a primeira galera, eu sou um cara condicionado, estou sempre treinando, vocês me conhecem já, faço diversas coisas, mas isso aqui é sensacional. Então, 25 segundos, entra na posição do canivete e mais 25 segundos. Já fica mais difícil falar, estou bem ofegante. A perna já está pesada, começando a entrar em fadiga. Vamos para o power jump, para a flexão de braço aqui, difícil também. Precisa de muita concentração agora. 25. Morri. 5 segundinhos, galera. 5 segundos de intervalo agora. São 5 minutos de treino. Galera, 5 minutos de treino. Olha o estado que eu fiquei. Isso é uma sensação maravilhosa que só atividade física, através do HIIT, que é essa pegada do treino com alta intensidade, consegue proporcionar. O treino durou 5 minutos. Mas eu tenho certeza que pelas próximas 4 ou 5 horas, esse treino não vai sair do meu corpo. A intensidade é muito alta. Se eu não tivesse a missão de falar com vocês aqui, eu não estaria conseguindo nem falar. Eu estaria no chão jogado ou tomando água. Mas eu estou aqui porque eu quero dividir isso aqui com vocês. Quero que vocês entendam que com 20 minutos, se com 5 minutos a gente conseguiu isso aqui, imagina com 20 minutos. Meu programa tem essa pegada, intensidade altíssima, total HIIT, com sempre a versão adaptada, para se você achar difícil você fazer. Fica conectado no Face, YouTube, Insta, vai ter sempre muita novidade por aqui. Tamo junto sempre. Fica conectado no Face, YouTube, Insta, vai ter sempre muita novidade por aqui.